O retorno com o Elixir e o Liberdade para Viver, eles são essa sintonia que o personagem tem a partir de que ele ressurge, ressuscita, que ele vira o senhor de dois mundos. Ele é livre para viver aquilo que ele precisa viver agora. Ele não está mais preso às falsidades do ego construído dele. Ele não está mais preso àquilo que ele achava que era importante. Agora ele pode fazer o que ele quiser, porque ele se transformou, ele já é o herói, ele é o self, ele é a pessoa que saiu do mundano e foi para o divino. Então agora ele pode fazer o que ele quiser. Essas duas etapas normalmente acontecem no finalzinho do livro. Pegando como exemplo o Harry Potter. No Harry Potter você tem o Harry voltando de Hogwarts, depois de ele sofrer a transformação. Ele virou efetivamente um bruxo, embora no mundo real ele não possa fazer magia. E ele retorna conversando com seus amigos, falando uma coisa e outra e tal. E ele diz que ele vai... Que os tios dele, que o Duda vai sentir medo dele quando ele voltar. Que ele não vai mais ser abusado como ele era no início. No sentido de judiado, no sentido de maltratado. Tem outro amigo dele que diz assim, tá, mas você não pode usar magia fora do mundo especial. Você não pode usar magia no mundo real. Ele fala assim, tá, mas ninguém sabe disso. Só nós sabemos que nós não podemos usar magia. Até segunda ordem, eu posso usar magia. Até ninguém dizer que não. Entende? Então, ele tem liberdade para viver a vida da forma que ele quer agora. Ele tem a possibilidade de fazer as escolhas que ele quer. Porque ele conheceu a verdade. Então, quando você pega uma sequência de um filme de jornada. Esse herói já passou pela sua primeira grande transformação. Então, o mundo especial não é algo estranho a ele. Mas você tem outras transformações. Então, quando você tem a primeira jornada. Você tem a sua primeira liberdade para viver. Quando esse personagem sofre uma nova jornada. O problema dele se transforma. Porque ele não vai mais... O objetivo dele não é mais, por exemplo, descobrir que ele é um bruxo. O objetivo dele agora é passar por um outro percalço lá dentro. Ou seja, você tem essa liberdade para viver. Você pode viver nos dois mundos. Ou tem a possibilidade de utilizar esse ensinamento de um mundo no outro. Você pode tomar as decisões da forma correta. Legal? Só que você pode vir a ter uma nova jornada. Quando você tem essa nova jornada. Você problematiza outra coisa. Você pega outra sombra que você estava ocultando. E trabalha ela. Então, você... No primeira jornada, você sofre uma primeira transformação. Sabe que aquilo é possível. Quando você sofre uma nova jornada. Você pega um outro aspecto que vem como sombra. E por que é que você... Já me diz, olha... Quando você tem, por exemplo... Mangá japonês. Vou dar um exemplo. Que é aqueles... Aqueles quadrinhos. Em que você tem um personagem que é fraquinho. Daí ele vira um herói. Ele sofre. Treina, 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 treina. Vira um herói. Batalha com o cara e consegue vencer ele. Que ele não conseguia se virar um herói. Aí vem um cara mais forte. E depois vem um cara mais forte. E depois vem um cara mais forte. E você pensa... Mas por que ele não colocou esse mais fortão logo no começo? Porque não era a etapa da jornada que ele tinha que explicar. Se você faz só a jornada... Por isso que eu digo... Coloquem a jornada na parte psicológica. Não sofram só a transformação narrativa. Que acontece esse tipo de coisa. O herói tem que aprender alguma coisa com essa jornada. Para que ele possa vencer esse primeiro ato. Aí ele pode subir esse degrau. Agora ele vai viver nesse degrau. Nesse degrau aqui ele vai ter um outro problema. Então ele vai ter que viver uma nova jornada para mais um degrau. Então quando você tem a liberdade para viver... Ele te dá a possibilidade de você... Encerrar a tua história por aí. Dizer assim... That's the end. Acabou. Valeu pessoal. Foi uma boa história. Agora eu vou escrever outra coisa. Ou te dar uma abertura para uma nova história. Você pode usar esse teu final aqui... No gancho quando você começa uma continuação. Sem que isso pareça que está sendo forçado. Às vezes quando você continua no final de uma obra... Ou deixa algo aberto de propósito... Mas numa dessas você não consegue ter a venda do teu livro da forma que você esperava. Você nunca continua o livro. Então você não fez nem uma história que prestou. Você fez uma história inacabada para você tentar fazer o segundo livro. Então quando você fizer jornadas... Que vocês pensarem em construir jornadas... O livro tem que ser uma jornada. Ela tem que começar e tem que acabar. Se você fizer isso bem... Se você tiver uma liberdade para viver decente... Construída no final do seu livro... Você vai ter a possibilidade de... Ah, eu vou continuar essa história. Eu vou... Agora que ele conseguiu... Encontrar o pai dele... Eu vou criar um problema com um irmão que ele não sabia que tinha. Num segundo livro. Sabe? Você troca... O enredo da tua história, da tua narrativa... E você tem a possibilidade de... Legal, eu cheguei até aqui. Me transformei. Mas eu não me transformei para enfrentar essa sombra que eu estou agora. Me transformei para enfrentar aquilo que eu tinha no início do primeiro livro. Quando eu mudei de livro... A sombra mudou. Quando isso acontece... Eu tenho um novo embate dentro de mim. Então eu tenho que sofrer uma nova transformação. Histórias bem construídas... Permitem que você... Faça isso de uma forma fluida. Harry Potter é um exemplo. Você tem sete livros. O que impediria de ele... Do personagem principal... Acabar no primeiro... No primeiro livro. Nada. Você podia ter uma história fechadinha. Você podia ter... Uma perspectiva... Do que fosse acontecer com esse personagem no futuro. E acabar por aí. Você não... Enriquecia mais outros personagens. Você não criava... Novas formas de negativa. Não identificava uma sombra diferente. E... Acabava. Estava aquele final assim... Com... Com gostinho de quero mais. Mas que se por acaso não tivesse uma continuação... Ótimo. Quando você traz um segundo livro... E você aborda um tema diferente... Você traz uma dificuldade diferente... E você leva uma nova transformação para o herói... Você tem um novo livro... Uma nova história... De transformação de novo... Que também é coerente com uma primeira. E daí sim... Você pode usar... É mais prefível você usar técnicas de enganar o teu... O teu leitor... Porque ele vai estar esperando uma... Uma linearidade. Aí você vai lá e... Tchuf! Corta... A narrativa com o outro lado. Que você não abordou na primeira obra que você fez. Entendeu? Quando você tem o quinto livro de Harry Potter... Ele faz isso. Tudo te leva a crer... Que a fórmula que foi usada nos quatro primeiros... Se aplicasse naquele. Mas no final... A dobra de enredo que teve ali... Te pega de surpresa. Porque você não está esperando aquilo. Diz... Opa! Como assim? Podem fazer isso? Podem ser esse mundo? O que está acontecendo? Então quando vocês constroem a jornada... Quando vocês forem escrever algo baseado na jornada... Tenham em mente assim... Se vocês vão fazer uma obra... A jornada tem que ser a obra. Se vocês pretendem fazer uma continuação ou não para frente... Isso é irrisório. Você tem que construir a jornada naquela obra. E você tem que transformar de forma que... Aquilo que estiver no começo... Da obra... Se molde de uma forma... Diferente aos olhos desse personagem principal... No final da obra. Então aquele mundo tem que parecer simples. Viver com os tios depois que você virou um bruxo... Não é difícil como era quando você era um garoto normal. Você viver no condado depois que você... Passa por uma jornada em que você tem que... Roubar de um dragão uma joia... Os problemas que acontecem lá... Ou aquela vida... Aquela monotonia da vida lá que você imaginava... Mas que você só não sabia que realmente era... Passam a ser banais. Aquele teu gosto pela aventura... Passa a imperar sobre você. Você sabe para que você realmente foi feito. Legal? Então essa é a construção... Da jornada.